Ali o Rony, mãos na cintura, saiu fora da área inclusive. Vai partir Rony, começando o Palmeiras na sua série de cobranças. Rony, partiu pra bola, paradinha de Rony, bateu, pegou o Elchenaui! Ele acertou a trave, vamos lá Cássio, vamos lá Cássio, Benedetto, Benedetto, bateu pra fora! Pra fora Benedetto! Cássio e Benedetto, 31 minutos, cresce a expectativa. Vem Benedetto, Benedetto e Cássio, Benedetto pra cobrança, na trave! Praza acha que é no canto direito. Autorizada a cobrança, Veiga bateu pra fora! Meu Deus! Jandrei, partiu Veiga, bateu! Jandrei defendeu!